Grande FM Music 92.1 Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Como que tenho vivo, de mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos tracos e barracos lá vou eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Com o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e bagancos lá vou eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu, sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva, vida leva eu, deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu